E da nossa portela querida, de Heitor dos Prazeres e João da Gente A tristeza me persegue, olha veja que martírio meu Muito embora na rojea, eu não tenho alegria meu Deus A tristeza me persegue, olha veja que martírio meu Muito embora na rojea, eu não tenho alegria meu Deus Vai que a mim não causa pena, se tu queres te esconder O remorso te condena, vai embora em ganadeira Não me venhas enganar, não me venhas dar o papo que me deu a dagmar A tristeza me persegue, a tristeza me persegue Fora veja que martírio meu Muito embora na rojea, eu não tenho alegria meu Deus Vai eu não quero mais você, chega de tanto pena, chega de tanto sofrer